E começou ontem, segue até o próximo dia 22, a nona edição do Festival Literária. Neste ano, o evento também terá como destaque a produção das artes gráficas. A abertura no Barocidente teve a participação dos artistas Eloar Guazelli e Laerte Coutinho. Uma festa para vivenciar a literatura, mas também uma oportunidade de debater cultura, política, atualidade. O tradicional evento da Agenda Cultural de Porto Alegre, a Feste Poa Literária traz para diferentes espaços da capital, escritores e artistas convidados para refletir sobre a produção literária contemporânea. Nesta nona edição, a poesia e as artes gráficas ganham destaque. A festa tem como anfitrião o quadrinista gaúcho Eloar Guazelli. Eu estou profundamente emocionado, feliz, porque qualquer oportunidade de reencontrar a minha terra natal, eu estou há 16 anos fora, é sempre um presente. Agora, mais importante que isso é o reconhecimento de algo fundamental, que é o caminho das artes gráficas junto com a literatura. As duas coisas se confundem, se confundem até na própria raiz, que são processos de criação, exercícios da inteligência humana. Grandes artistas que escreveram também foram artistas gráficos, tem uma coisa híbrida. A homenageada desta edição é a cartunista Laerte. O evento traz à tona o tema da igualdade de gêneros, bem como a discussão sobre o espaço da cultura na atualidade. Lisonjadíssima por ter sido convidada, porque esse é um momento delicado. Esse é o momento em que realizar um festival desse porte, com o significado histórico que ele tem, é em si uma declaração política, é uma declaração cultural e política muito forte. E eu me sinto super agradecida pelo convite e pela lembrança. Até o próximo domingo, 22 de maio, mais de 40 convidados participam de quase 20 atividades, como saraus, lançamentos, oficinas e muito mais. Para saber a programação completa, é só acessar o blog do evento, festpoaliteraria.blogspot.com.br.